Olá meus queridos povo lindo de Deus, o dia está amanhecendo, eu desci do hotel né, e olhei a visão do dia amanhecendo, demorei um pouco descer que o rapaz não acordava na portaria, mas eu fiquei maravilhado com esse mar, com esse mar logo ao amanhecer, são 5 e 15 da manhã e maravilhado, maravilhado, maravilhado com a linda Recife, com as praias da praia da boa vista, não, boa viagem, as praias de boa viagem e as praias de Olinda são muito lindas, muito lindas, meus parabéns pernambucano por este lugar maravilhoso. Queridos, eu estava olhando, achei um pouco do pastor Eliseu, um pouco, eu achei o pastor vamos dizer assim, um pouco alvoroçado, pastor Eliseu Rodrigues tem todo o meu carinho e admiração viu, eu o considero um homem muito usado nas pregações, muito de Deus viu, PHD, pequeno homem de Deus, mas cheio da glória de Deus. Então, achei o senhor um pouco alvoroçado, preocupado com a crítica da música da Aimé, a música dela não foi para o senhor, a música e a letra da canção Aimé, ela não foi para os verdadeiros cristãos, para aqueles que dão sangue, a alma, a vida, que gastam seus pés, sua casa, seu carro, seu tempo, para aqueles que investem seu dinheiro, suas finanças, seus recursos em prol de almas. Não, a música da Aimé, ela foi produzida ou composta, não sei por quem, mas cantada na boca daquela menina e ela foi declarada para os fariseus, para aqueles que estão preocupados com portas, janelas, com paisagem do templo, para aquelas, aquela música foram preparadas para quem está preocupado com paredes, com o templo errado, o templo que não é o corpo e a alma e o espírito, onde Deus habita. A música composta pela Aimé, cantada por essa menina, a música para os fariseus, é para os fariseus, sim, é a música para eles, porque eles são miseráveis, mentirosos, teve uma cantora, esqueci o nome dela agora, que se incomodou e criticou a música, né, Vanilda, é porque ela é artista, ela faz parte desse sistema fariseu, o dia que ela acordar para a vida, o dia que ela acordar para a vida, que o Evangelho de Cristo não é esse sistema artístico, não é esse sistema evangélico, sujo, desses templos mercenário, o Evangelho de Cristo não é conferência, não são conferências, não são eventos, é claro que lá tem palavra, onde tem a palavra, Deus trabalha na vida das pessoas, muitas igrejas sujas, mentirosas, mentirosas, mas o Espírito de Deus está ali, ó, trabalhando na vida de muita gente, muitos líderes mentirosos, covardes, ladrões, mas pastor, eu concordo, Deus tem compromisso com a palavra de Deus, Paulo disse, pregam por interesses, pregam por ganância, por inveja, por espírito de divisão e competição, mas o que importa é que o Evangelho seja pregado, em Mateus 7, vai dizer, muitos vão curar, expulsar demônios, vão falar em meu nome, mas Jesus não os conhece como cristãos, como pequenos cristos, como filhos arrependidos, usam de ganância, de inveja e de interesses próprios, só interesses próprios, porque todo homem é interesseiro, todo homem tem necessidade, todo homem precisa de algo, mas não deixe que seus interesses sejam maiores, sejam maiores, do que a vontade e a sede de ganhar almas para Jesus, de ver uma vida trans, formada por Jesus, os fariseus, aquela música é para os fariseus, mas a música também é para os fariseus, é o mesmo castigo que Deus vai dar para os hereges, Hermes Fernandes, Lana Holder, Caio Fábio e até o Daniel Mastral, que é um herege, vocês são hereges, vocês são a vergonha, da igreja, que vão à igreja, que dizem que faz o amor, pregam o amor, ontem um rapaz perguntou para mim, como é que eu faço para ver o Senhor pregando o amor, não vai ver eu pregando o amor, vá para a igreja inclusiva, na igreja da Lana Holder, você vai ver ela pregando o amor, o amor ao pecado, o amor ao mundo, o amor à imoralidade, o amor à carnalidade, esse é o amor que vocês pregam, o amor de Jesus já foi pregado na cruz para trazer arrependimento, vergonha, temor e tremor de Deus, o verdadeiro amor é o amor de Jesus Cristo, pregado numa cruz para dar a vida para mim e para você, a música foi bem feita aos fariseus e a música serve para os hereges que hoje estão distorcendo a Bíblia, todinha, estão distorcendo a Bíblia, está faltando o que? Hermes Fernandes, que dia? Uma pergunta carinhosa com muito amor, sem querer magoar vossa excelência e vosso reverendo, vosso não, do cão, está faltando o que? Hermes Fernandes, tu sai do armário, hein? Sai do armário e pare de usar a palavra, a Bíblia, porque você é Hermes Fernandes, não vive o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, não, verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é renúncia, é se render a Deus, é negar a si mesmo, não existe outro evangelho, se vocês pregam outro evangelho e fazem a vontade de sua carne e de seu coração, vocês estão pregando o evangelho do inferno, anátema, maldição, o evangelho de Jesus ele transforma a vida, ele muda caráter, ele transforma caráter, ele traz um novo nascimento e faz da pessoa uma nova criatura, enquanto eu prego, a mulher parou para ouvir, ela ficou paradinha, ali de vermelho, ela ficou paradinha, ouvindo eu pregar, para a glória de Deus, é isso aí, pregue, pregue dentro do seu quarto gritando, falando alto, para os vizinhos ouvirem, cante louvores a Deus, ela não era uma adoradora, adoração não é cantar canções, adoração não é cantar hinos, adorações, adoração não é ouvir música, adoração a Deus é entregar o seu corpo em sacrifício vivo e negar o pecado, negar a si mesmo, coisa que Hermes Fernandes, Lana Holden, Caio Fábio, podem até ter ouvido falar, podem até conhecer, mas andam longe de praticar, longe, por isso vocês são uma vergonha, e eu tenho um verdadeiro recado para dar, para falar, para Caio Fábio, o herege Hermes Fernandes, pastor da filha do diabo, Xuxa Meneghel, aquele é o cão, e Lana Holden, a mulher mais usada por Satanás no Brasil, você é a mulher mais usada pelo diabo, você tem demônios, quem te usou foi o diabo, quem entrou em você foi o diabo, vocês não representam o Evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho, e aquela música foi um recado para os fariseus dentro da igreja, viu, cuidado com quem se incomodou demais com a música, porque é recadinho para fariseu, não é para quem é cristão de verdade não, viu, ficou muito incomodada, né Vanilda, ficou muito incomodada com a música, né Vanilda, acho que muito cantor evangélico e muito pregador ficou muito incomodado com a música, sabe por quê? Porque o maior interesse de vocês é dinheiro, fama, prestígio e perfil e status, essa é a verdade, vamos nos converter povo de Deus, vamos mudar, vamos tirar o farisaísmo do nosso coração e de nossas vidas e de nossos templos e de nossas casas de oração, vamos transformar nossa vida, a música da menina nada mais foi para um alerta, para esse espírito farisaísmo, de fariseu, melhor dizendo, não venha entrar em nossos corações e se ainda tiver, que saia, saia em nome de Jesus, fica na paz do Senhor.